Gente, chegamos no Monty Barrel Aquela fase Que a gente jogou com o Moncal Não e assim Fácil Chegou Fácil Tenta Fácil 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 do Cury 2. Não consegui matar de jeito nenhum. Tentei, tentei, não consegui. A solução foi começar o jogo desde o começo. Aí quando eu comecei a jogar foi lutando e cheio no level doidado. Ai, você tem que matar de fácil. O que é isso? Usar magia aqui para curar. Vamos subir aqui, a ponte que tinha caído no passado. O que deram agora é que construíram. E aí, o que deram agora é que? A gente de novo que você pode fazer. A fã, o que eu tenho por aqui? Eu vou chegar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora vamos enfrentar o chefe O que é isso? Então, vamos lá O que é que é essa? É isso que é que é essa. É que é essa. É uma espécie de todo o que é nenhum. Esqueci de colocar NMSQ, eu não lembro, nem onde é que pega o outro trai né? Vamos lá, vamos lá. 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 Vem! Eita! Não, seguro dois milhares! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Um trezentos! Ah, meu Deus! Que bom negócio desse! Ah! Que bom negócio desse! Ah! Que bom negócio desse! Ah! Que bom negócio desse! O que bom negócio desse? Aliás! Então, meu Deus! Muito! Eu não posso falar da primeira vez que eu vou fazer isso aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 COMPETITO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NOT A SWORD A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto, acho que bloquei todos os itens, eu acho, o reator com certeza não tem nenhum. O problema é o desistir que tem a real. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Muito obrigado por assistir até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.